Polêmica nupcial no altar. A arquidiocese de Londrina vai proibir músicas populares de desenhos, filmes, novelas e outros temas nas cerimônias de casamento. Esta cantora de casamentos descreve as músicas mais pedidas. Amar você, da Fernanda Brum, soube que me amava, aleluja, velha fera. Agora, não vale mais temas de filmes, de novelas e músicas de outras religiões em casamentos católicos. Todas as orientações estão neste manual, distribuído recentemente nas livrarias. A nossa questão é que a música seja uma música litúrgica, ou seja, própria para o sacramento do matrimônio. Às vezes tem músicas que são tocadas e você vai lembrar do filme, você vai lembrar da novela. Para que ninguém seja pego de surpresa, em março vai haver uma reunião entre as 74 paróquias de Londrina, mais de 150 padres e cantores litúrgicos. Mas algumas noivas, já sabendo das novas regras, até já mudaram o casamento de endereço, desistindo de trocar as alianças na igreja por conta da proibição das músicas. O assessor de músicas da arquidiocese garante que as regras sempre existiram, mas foram reforçadas agora por conta do relaxo de muitos casamentos. A noiva queria entrar com o cachorro, ela queria uma música diferente, eu falei que não, e ela falou, olha, então eu vou entrar com o meu cachorro. Eu falei, coloca a música então, né? Com mais de 30 casamentos marcados até dezembro, Nelly já prevê dor de cabeça com os noivos. Tem que sentar novamente e mudar todo o repertório. São músicas, assim, escolhidas com carinho, que marcou a história, né? O namoro. Esta estudante não gostou nada da ideia e garante, já tinha em mente temas para o casamento dela. Músicas líricas, italianas também, a gente escuta muito, então eu acho muito bonito. Fui no casamento que o tema foi todo de um filme e foi lindo e são felizes até hoje, então eu acho que não é música que vai dizer se o casamento vai ser feliz ou não. É o momento é dos noivos, eu acho que tem que se liberar da forma que eles querem. Tá aí, né? Agora eu vou falar um negócio. Eu nasci, me criei dentro da igreja católica, fui sacristão do padre, fui presidente de movimento jovem, jumique jovem, se unidos pelo mesmo ideal de Cristo. Não só fui presidente, como fundei lá na cidade onde eu nasci. O problema é o seguinte, a igreja católica não percebeu algumas coisas ainda e os padres também não perceberam. que muita gente vai casar na igreja não pelo sacramento, mas sim pela oportunidade de tirar fotos maravilhosas com tapetes fantásticos, decoração e tudo mais. Essa é a grande verdade. Claro que não são todos, mas há muita gente que só casa na igreja por conta disso. Então tá aí, né? Então tá aí, né?